Olá, eu sou o Paulo Alessio Pereira Correia e vou fazer uma apresentação sobre Flaski, pequenos creios, grandes projetos. O primeiro slide aqui, vou falar que o Flaski é assim, quando você não precisa dele, ele não fica no seu caminho. E quando você precisa, tem uma solução limpa. Esse é o mote da apresentação. Seguindo o conselho do Senra, eu vou fazer uma pequena pesquisa com um público aqui. Quem não é desenvolvedor? Vou pôr um. Quem não trabalha com Python? Ó. Beleza. E quanto a frameworks, quem não usa framework? Boa, depois eu vou perguntar por quê. Porque a curva já apresentada, é alta, alta depredência do projeto, tem alguma coisa a ver com isso? Eu faço a ver com isso. Quem usa Jumbo? Quem usa Jumbo? Quem usa Cravide? Vale, não sei lá. E quem não usa algum micro framework? Flaski? Button? Legal. Na última, Python no Rio, o Bob Hancock falou para não façam mais um framework web. Já tem um monte, tem... Em todas as tecnologias tem 200 frameworks, iTunes, tem mais frameworks do que palavra-chave, tem umas piadinhas nesse sentido. Então, por que mais um framework? Porque o Jumbo ficou gordo demais, o Jumbo decidiu muito, tem muitas decisões no Jumbo que não são as decisões que eu quero para o meu projeto. Isso pode atrapalhar um pouco. Porque o pirâmide parece mais do que eu preciso, então na hora de tomar uma decisão inicial no projeto, quando eu não tenho todos os requisitos, não sei se vai crescer. Apesar de que tem uns talks aí dizendo que o pirâmide consegue escalar a complexidade dele, então eu consigo começar com um projeto fácil e sem muitas complicações e não tenho um overhead muito crítico, ele é pequeno e quando ele vai crescendo, eu consigo ir crescendo a minha aplicação, crescendo e também crescendo em complexidade, não no meu número de acesso a qualquer outro valor, mas em complexidade eu consigo crescer com eles. Vamos ver, eu não conheço muito, na verdade não tenho nada de pirâmide, então não sei responder isso, mas a princípio às vezes ele parece mais do que eu preciso. Mas a principal razão de que eu decidi usar o Flask ou o Micro Framework é que o meu caso de uso não se enquadrava exatamente no que os principais frameworks faziam. Então, eu preciso que o framework não fique no meu caminho, que eu não comece a brigar com o framework, que passar horas lidando com uma decisão do R&M, do James, impossibilita ter um determinado acesso mais direto à base de dados ou então eu tenho que reescrever a query, que você só trabalhou. Então, eu preciso, não posso brigar com o framework, eu já tenho um prazo apertado, eu tenho regras de negócios complicadas de implementar, não dá para o framework me atrapalhar, ele tem que me ajudar, se eu não serve. E eu tenho uma outra coisa que eu acho importante no desenvolvimento de um projeto web, é se eu posso postergar uma decisão, não decidir agora tudo do meu projeto, isso é bom. Então, se eu consigo ter um framework que me ajuda a postergar essa decisão até o momento último, fazer a minha decisão ser lazy, isso é uma coisa que tem valor. Mas eu não quero reinventar a roda, toda vez, eu não quero reescrever toda a minha pilha e o WSGI, não sei como é que fala isso também. Então, o que eu quero em um framework que ele faça? Que ele cuide do lifecycle do request, que ele pegue a requisição que veio do browser, trate isso, gere um objeto palatável, pythonico, que eu consigo lidar com ele, faz toda a tralha, eu implemento um callable que retorna alguma coisa e essa coisa volta como um response que devolve, faz alguma trata esse negócio e entrega um texto que é o resultado final do request de uma página, na maioria dos casos. Pode ser um binário, mas na maioria dos casos é uma página HTML. Então, é isso, eu preciso que ele faça isso, que ele me dê acesso fácil aos dados de formulários, cookies, headers e coisas do tipo, que tem uma implementação de sessão. Se eu quiser, a grande maioria dos sites não são stateless, eles têm estado, eu preciso cuidar, eu sei que o usuário está logado, eu sei que o usuário fez isso, fez aquilo, então eu preciso ter uma implementação de sessão. e eu preciso rotear um determinado request para uma determinada URL, para uma determinada view. Sem entrar no mérito do traverse e coisas do tipo, mas isso resolve a grande maioria dos casos de usos que a gente tem. Então, eu preciso ter uma definição de rotas, um jeito de definir rotas. E eu preciso ter um jeito de ter ou gerenciamento de pacotes ou distensões que eu possa reutilizar a código. Eu consigo escrever uma biblioteca e essa biblioteca pode ser compartilhada entre diversos projetos. Que é um problema do Django, mas não conta para ninguém. Mas nem tudo são rosas, né? Do mesmo jeito que eu quero postergar as minhas decisões, eu preciso tomá-las em algum momento. Então, eu preciso decidir vários pontos da arquitetura, que em outros frameworks, ou em frameworks maiores, já vem decidida. Qual é o meu ORM? Se eu vou usar um banco de dados relacional, se eu vou usar um ORM, como vai ser a minha infraestrutura de persistência? Talvez o meu caso de uso seja um banco não relacional, então um banco-chave-valor me atende, eu vou usar o MongoDB. Eu tenho uma série de decisões que eu preciso tomar na hora que eu estou usando um micro frameworks que não tem tudo isso decidido para mim. Qual vai ser a minha engine de templates? Será que eu preciso usar uma? Eu estou fazendo uma aplicação REST? Acho que não faz muito sentido ter uma engine de templates em uma aplicação REST. Talvez sim, talvez não. Talvez tenha algumas respostas que sejam complicadas mesmo em uma API REST. Então, são decisões que eu preciso tomar. Como que eu vou organizar internamente a minha aplicação? Você pega o Django, ele fala, você precisa registrar a sua app, a sua app está registrada no arquivo de configuração, dentro dela tem um módulo que chama módulos, tem um outro módulo que chama views, que é a recomendação que faz isso. Se você quiser registrar um sinal, você coloca dentro de algum outro arquivo que, por convenção, ele vai carregar. Então, eu não preciso decidir qual vai ser a minha estrutura interna da aplicação. Isso já vem. Você tem que fazer desse jeito. E se eu não preciso decidir, eu não errei. Está decidido para mim. Então, seja bom ou ruim, eu não fico me questionando disso. Quando a gente trabalha com micro frameworks, essas decisões pipocam na sua cara. Você errou. Você escolheu separar esse arquivo em um módulo e isso gera uma série de problemas. Você tem um arquivo init, você não tem, o que você vai colocar no init. Todas essas decisões você precisa tomar pelo seu projeto. Eu fico olhando os meus projetos flasques e fico me arrependendo dessas decisões e falo, mas agora eu vou refatorar esse negócio. Eu não tenho tempo para fazer isso, tenho que colocar esse negócio para funcionar. Mas, ok, então essa é a razão de ter um micro frameworks. Que é, eu não quero todas as decisões que um framework mais pesado já tomou. E aí eu tenho que pagar o preço de ter que decidir o que eu não quero. Mas vamos para um hello world aqui. Então, uma aplicação flasque básica, isso é muito parecido. Se você pegar o button, e mesmo em outras linguagens, em PHP, você tem uma cara que é mais ou menos essa. Você define uma aplicação e você usa um decorator para definir qual é a rota e a sua rota retorna uma string. Legal, não é um response, é uma string. Parece bom. Então, vamos complicar isso aqui um pouquinho mais. O request, ele não é... Aquele hello world é um hello world, ele não serve para nada. No mundo de verdade, eu tenho várias rotas, vários templates, e eu preciso ter o response. Então, aqui, quando eu tenho uma... Quase uma sugar syntax, que é muito útil. Eu tenho um render template, que eu importo ele, e eu passo um nome de um index.html, ele acha na infraestrutura, baseado nos... aonde está registrado... Por default, ele olha dentro do diretório templates, e se tem esse arquivo lá dentro, ele vai buscar isso aí, e vai renderizar conforme o contexto. E é isso. Então, eu continuo aumentando um pouquinho a minha complexidade, mas eu não aumentei muito. O código é praticamente o mesmo. E eu consigo passar variáveis no caminho. Então, a sintaxe de passar entre maior e menor, o nome de uma variável, e essa variável ser definida como parâmetro do método, eu consigo receber essa variável e tratá-la lá. Eu falei mais do que o slide. Isso aqui mostra como eu defino as rotas, que eu acabei de falar. E o próximo é como o método render-template renderiza uma página. E a linha de baixo mostra como é que eu passo a variável que eu recebi no request para dentro do template. Então, o slug vai estar disponível no meu código Jinja. Legal. Vamos fazer um reload um pouquinho mais complicado que é o Python Brasil 9. Então, aqui eu começo a complicar um pouquinho. Eu estou retornando um string hello e eu estou pegando o valor que eu recebi no request dentro de um dicionário values que tem gratings. Então, eu passei como query string. Isso e ele retornou. Então, é essa página. Esse código, se eu chamar ele no browser, ele vai retornar hello mais o que eu passei na query string. Até tinha aqui uma... Eu não vou arriscar, mudar ou mostrar esse código aqui. Depois eu nunca mais consigo voltar para a apresentação. Mas, acreditem em mim, ele faz isso. Se eu passar esse código, ele renderiza essa query string. E aqui começa o ponto melhor e pior e controverso do Flask, que são as local threads. Eu fiz uma tradução livre ali do código da Home e do Flask, que diz que das decisões do projeto, que tarefas simples devem ser simples. Não tem que ser difícil fazer uma coisa que deveria ser fácil. E aí, mesmo que isso quebre alguns paradigmas, algumas separações de camadas, basicamente, o que ele faz é que, com o local threads, eu consigo ter o meu request disponível em qualquer lugar do meu código. Inclusive dentro dos models, inclusive longe da página que gerou isso. que é um caso de uso para isso. Eu preciso fazer, eu quero fazer uma página, salvar um modelo de auditoria, que eu quero guardar o IP e o usuário de que fez todas as alterações na minha aplicação. Eu só quero fazer isso depois que o cara fez alguma alteração. Eu não quero registrar nenhuma alteração, mas eu preciso saber do IP do cara. Então, isso significa que, no meu controle, view, ou seja lá onde for, eu preciso colocar o código que registra modificação. Explicitamente ali, ou eu disparo um sinal. Mas, todo esse fluxo, eu preciso ir encadeando o request para cada um dessas coisas. Eu preciso, todos esses meus métodos, precisam passar o request. O que, em muitos casos, é chato, é trabalhoso, gera um monte de problemas, e a API interna da minha aplicação fica mais suja, porque o request precisa ficar circulando. Então, essa decisão passa a fazer isso. O request está sempre disponível, que é uma abordagem conveniente, mas é heterodoxa. E ele faz isso via local threads. e ele usa dois grandes contextos, que é o contexto da aplicação, que é gerado no momento que você instancia, uma aplicação flask, e ela está lá na pilha, como a current app, que eu tenho acesso a ela também em qualquer lugar, e o request, que é criado e destruído, é criado, entre aspas, destruído, não está bom, né? Podia ter um, ou nos dois, ou em nenhum, tá? E ele é criado e destruído durante o ciclo de vida do request. Basicamente, aí é onde o flask usa local threads. Basicamente, quando eu faço aquela linha from flask import request, aquilo é um proxy. O que esse proxy faz? Na hora que eu chamo ele com qualquer coisa que eu estou... Quando eu tento usar o request, o que ele faz? Ele vai na pilha, na stack, que ele registrou, de que tem em cada um dos contextos, que ele, dentro dessa thread, ele registrou que o current request é esse, ele vai nessa pilha, nesse stack, pega o current request e disponibiliza ele aqui. Então, por isso que eu consigo, eu posso não passar nada aqui. Eu tenho o request disponível e eu consigo pegar a query string dele. Isso é mais ou menos como ele faz, que é quase a título de curiosidade, que ele tem o contexto do request, e ele faz um push. Quando ele faz esse push, ele joga esse request para o alto da pilha. Então, eu consigo acessar qualquer coisa. E é isso que ele faz na hora que... Ele recebe a requisição que vem da app WISG. Então, ele pega isso, joga esse request, ele faz um push antes de começar o request, e na hora que ele termina o request, ele arranca fora esse negócio. Então, eu consigo acessar o request em qualquer lugar. Que é basicamente aquele negócio. Quando eu tento rodar um redirect URL, eu não tenho um request, o request é noni. Porque quando ele tenta buscar isso, eu não tenho nada na minha pilha de requests. Na minha pilha de contextos. Dito isso, que é a parte controversa, que tem gente que não gosta, tem gente que eu acho extremamente conveniente. Então, é bom. Mas, tem que ter cuidado. A engine de template do Django, ela não deixa... Eu não sei, faz tempo que eu não trabalho com o Django, não sei se essa decisão continua. Mas, eu não consigo chamar uma função dentro do Django passando parâmetros. Ele não continua. O que é isso? Provavelmente está errado eu chamar uma função com parâmetros dentro do template que eu estou introduzindo regras que não deveriam estar no template. No template. Só que o Zen do Python fala que, às vezes, a praticidade tem que ser mais do que o purismo. E aí, eu tenho que criar uma template filter para fazer isso, para poder passar um parâmetro para ele. E aí, eu estou... De novo, eu estou errado, porque eu estou colocando regra de negócio no template ou não. não sei. eu estou me... E aí, o... E aí, é essa coisa que faz com que a... com que o template do... do Django seja... seja... difícil de usar em alguns aspectos. Então, o... Eu preciso, na minha aplicação Flask, eu sou o guardião da minha qualidade. Eu não tenho... Eu não tenho... O meu código não me proíbe de fazer as coisas. se eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada ou eu coloco um comentário dizendo se eu estou fazendo uma coisa errada fix me ou eu sei. Precisa ficar claro que isso está esquisito. Então, eu vou refatorar o meu código para que essa regra esteja na view ou seja, em algum outro lugar do código, mas eu posso quando eu preciso. Não tem nada que me impeça de fazer uma coisa errada quando a necessidade acontece. E eu sou... O que eu não posso é deixar isso ficar... 10 minutos. Porque eu não posso é deixar isso destruir o meu código. Durante o ciclo de vida do request são vários... Alguns sinais são disparados e eu tenho alguns decorators convenientes. Eu coloquei três aqui que é um que é disparado antes do request. Então, eu consigo colocar alguma coisa como autenticação aqui. Então, eu pego autentico o usuário e disponibilizo ele na sessão ou seja, lá onde eu quero guardar essa informação. Então, eu posso colocar esse código aqui. Eu tenho o before request. É, after request eu também posso abrir a conexão com a base de dados ou pegar uma conexão de um pool. Tem coisa desse tipo. Aí eu troquei. O before request que faz isso. O after request eu fecho a conexão com a base de dados, comito, sei lá, qual que é foram ser as minhas regras de negócio. E tem o context processor que disponibiliza dentro do contexto do meu template uma variável. Então, como é que chama isso no Django? Quem está? O context processor é igualzinho. Eu tenho no contexto do meu template variáveis, métodos, seja lá o que for. O que tem? Bom, eu falei que tem problemas, eu falei que tem coisas que são problemáticas que são boas. Tem uma coisa que é espetacular. Eu consigo estender minha app. Então, estender o objeto básico do framework que trata tudo, que tudo passa por ali, eu consigo estender. Então, eu consigo mudar o comportamento profundo do sistema. E isso é recomendado. É o jeito de fazer algumas coisas no no Flask. Por exemplo, eu quero mudar o o retorno do... Eu quero fazer um pouco de mágica. Se eu retornar um objeto, se o meu método index retornar um objeto user, a minha aplicação vai saber renderizar ele. Então, se o meu objeto user tem um método to json, o meu objeto make response que vai receber o retorno da minha view, ver se existe o atributo ou o attr to json, se tem, ele retorna o jsonify. O que esse negócio faz? Transforma o meu objeto num json. Então, eu consigo retornar um json que vai ser a representação desse dicionário que tem o username e o id dele. Então, eu posso retornar um objeto arbitrário. Eu tenho... Isso é bastante útil numa aplicação REST. Eu vou retornar coisas que eu quero que eles se comportem desse jeito. Então, eu vou lá estendo a minha aplicação, o meu app. Mas vamos continuar. Então, eu tenho... Ok, eu preciso... O micro framework, ele não tem a ver com o fato de ser, do seu projeto ser grande ou do seu projeto ser pequeno. Ele tem mais a ver com o tamanho do framework. Quanto que o framework faz? Eu posso... Eu tenho projetos grandes com regras de negócios complicadas rodando em... 16 países? 17 países com regras de negócios específicas para cada um dos países, mandando coisas diferentes, mandando SMS, recebendo SMS, tratando SMS, pegando request com regras de negócios diferentes para cada um dos países com back-ends de autenticações diferentes, ou seja, regras de negócios bastante complexas usando o Flask. Para fazer isso, para você aumentar a complexidade, quando você vai aumentando a complexidade do seu projeto, você começa a separá-lo em blueprints. O que são os blueprints? São mais ou menos como umas sub-apps. O que eles carregam? Eles carregam views, context processors, templates, onde estão os estáticos, mas ele não é uma app WISG, o blueprint. Mas ele serve para você modularizar o seu projeto. E ele, basicamente, você registra as rotas nele que retornam coisas, views, e eu registro o meu blueprint na app. E aí eu encapsulo o meu... Eu modularizo a minha aplicação. E esse é o jeito com que você vai aumentando, crescendo a complexidade de uma app Flask. E o blueprint, você também pode estender, você também deve estender. Se você tem um comportamento, eu quero mudar o jeito com que eu registro esse blueprint na minha aplicação. Eu quero, nessa hora, fazer alguma coisa. Eu vou lá, estendo o blueprint, sobrescrevo o método do registro blueprint que faz a minha alteração e faz o que eu preciso. Ou seja, isso tudo permite que, com aquela primeira frase, eu consiga postergar as minhas decisões. Eu coloco esse negócio, eu crio o blueprint antes e, se precisar, eu altero ele depois sem grandes mudanças. Outra coisa que eu citei lá no começo, eu tenho extensões. Eu consigo usar extensões de terceiro, que são códigos reaproveitáveis, e escrever as minhas próprias extensões. E, ele tem uma, de novo, estando usando o Python, que namespaces são a hulking great idea. Eu, from Flask, exit, login, port login manager. Eu tenho exit, de novo, é um proxy que encapsula isso, registra minhas aplicações lá, então, eu consigo importar esses módulos, essas extensões, de uma maneira muito limpa. E, cada uma das extensões, elas precisam receber no construtor do login manager a possibilidade de receber a minha aplicação. Então, nessa hora, eu registro a aplicação na extensão e ela passa a estar configurada. Vou correr aqui. Esse slide aqui, a primeira versão dele tinha um monte de coisa. Aí, eu fui tirando, 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 tirando e eu gostei dele ficar quase inteiro em branco. essa linha, eu tenho acesso ao meu current user, que é o usuário que está alugado no sistema. Em qualquer lugar do meu código. Não tem que saber mais nada. Fromflask, exit login, import current user. É o usuário logado. Então, é muito limpo a sintaxe de importes. e é isso que é legal das extensões. Os cinco minutos incluem as perguntas ou não? Não? Tem cinco minutos mais perguntas? Ninguém sabe responder. Ok. Então, o Flask não fica no caminho. Essa é a lição que eu aprendi de estar trabalhando há mais ou menos um ano e pouco com o Flask. E é a parte boa. A parte ruim é aquela coisa que todas as decisões são minhas. Então, o que eu acertei é legal que eu errei e bate na minha cara. O software, o stack de software é raso. Ou seja, você entra no GitHub e lá você consegue entender o que está acontecendo, você consegue interferir nele, você não tem uma pilha enorme de coisas acontecendo que você não sabe exatamente porquê ou que você não quer saber porquê como acquisition ou implement quando você não precisa da complexidade desse negócio. E o fato de você poder estender o app objeto básico da aplicação à app faz com que você tenha muita praticidade de resolver um problema pontual e talvez refatorar ou seja, realmente, é lá onde você tem que resolver esse problema. Bom, 30 minutos, acho que é isso. Obrigado. Dúvidas? Esse é o contato, quem quiser mandar um e-mail e coisa, e, antes das dúvidas, estamos contratando. então, estiver interessado em trabalhar na Titãs, pode vir falar que é isso. Dúvidas? Ótima palestra. Eu também utilizo o Flash, assim como o outro, o Django, entre outros. eu estou trabalhando atualmente na parte de embarcados, utilizando o Flash, justamente porque ele atende o que eu quero, eu não preciso de todas as features que o Django tem para um projeto mais simples e estou fazendo alguns projetos um pouquinho mais complexos já para aprender mais com o Flash. E, tipo, no próprio documentação do Flash, o Armin, o criador e desenvolvedor e mantenedor do Flash, junto com o Poco, o grupo lá, ele fala sobre, tipo, quando uma app está começando a crescer um projeto, você geralmente modulariza, cria pacotes, cria um blueprints e tal. E ele fala muito dessa parte, quando você cria um pacote, o problema do import circular, que no fim das contas acontece, tipo, pode ser um problema ou não, você viu uma forma mais elegante de poder tratar essa parte do import circular dentro do Flash, utilizando blueprints e essa parte do packages? não. O que acontece? Esse é uma outra coisa para colocar em problemas. Como o Flash não decide para você, o que acontece com esse problema que ele acabou de descrever? Para eu registrar, ali eu fiz um código que tem um módulo que tem um módulo que tem um arquivo só. Então, esse não é o caso. É a Hello World aqui. Só tem um arquivo. O que acontece quando eu começo a separar essa... Vamos supor que eu tenho 200 views. Eu não vou colocar 200 views, cada view tem 20 linhas de código, eu tenho, sei lá, um espaguete enorme. Eu vou colocar isso dentro de um módulo. Para esse app route funcionar, o meu... o interpretador Python precisa passar por esse código na hora que ele está iniciando o bootstrap do interpretador para ele registrar isso. O que acontece? Eu começo a ter que importar esse módulo simplesmente para fazer o interpretador passar lá. Oi? O init, por exemplo, e tudo mais. Na hora que eu explicitamente faço isso, eu começo a ter o código que instancia a minha view, que instancia a minha aplicação, importando um módulo que depende da minha aplicação para existir. Isso é, essencialmente, o importe circular que acontece. e isso tem a ver com o fato de ele não decidir nada. O bootstrap do Django passa pelo, no momento conveniente, ele passa pelo models.py. Então, ele não gera esse negócio porque ele internamente faz isso. Como aqui eu não tenho decisão de onde eu vou colocar minhas views ou meus models, ou seja lá o que for que tem na minha aplicação, eu não posso decidir isso antes. Então, eu preciso explicitamente colocar isso lá. Eu não encontrei uma solução muito boa. Eu estava conversando com o Osvaldo, ele está aqui agora, não sei, que pode ser que uma alternativa para isso seja não usar o decorator, usar o método que registra a view. Então, isso facilita essa coisa, mas não conheço, não tenho uma solução para isso. Talvez criar uma extensão que crie, faça, que passe por esses códigos. Então, ok, eu tenho sinais no arquivo sinais.py, eu tenho models no model.py, views, e aí esse negócio importa automaticamente isso na hora que me é conveniente. Então, eu não consigo fazer um importe mais de baixo nível nessa hora para obrigar o código a passar lá e resolver. não sei. Espera aí. A ideia é falar no microfone para ficar registrado no gravado. Então, tem vários frameworks e acho que todo mundo acaba querendo fazer seu próprio framework também. E a minha dúvida é, para quem está começando, você recomendaria o Flask ou outro? Porque você mencionou várias vezes que você tem que tomar suas próprias decisões. então, talvez não seja uma boa ideia para quem ainda não sabe muito. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é começando? Você está começando em Python, você está começando em Web. Começando em Web, não, não é. O Flask que resolve o problema é que você não tem. É igual você começar com o Zope. Você vai olhar lá e vai falar, nossa, mas por que o cara fez isso? Puta coisa complicada que não tem razão de ter. Porque você não bateu naquele problema. Aí você vai ver que na hora que você vai aumentando a sua complexidade, aquela decisão permite que o... Quando você vai aumentando a complexidade, você não vai tornando a coisa mais difícil. Você aumenta a complexidade e não aumenta a complicação do seu código. Mas ele vai resolver problemas complexos. Tomei um fim lá. Mas não. Cinco? Eu estava lendo sobre o local thread e o pessoal está falando de colocar isso no Django. Uma resposta do CardDev lá foi que é perigoso o local thread porque pode vazar de um... Eu não entendi o local thread. É uma pergunta mesmo. De vazar de uma request para outra. Esse tipo de coisa. Que tem como fazer de forma segura. Mas tem como eles querem evitar. Eu não sei se é exatamente isso. Tanto que eu achei uma app que fazia isso para o Django. O cara falou isso. Eu não confio no cara que fez a app. Eu acabei não usando no meu caso. Beleza. O cara do Flash que é genial. Eu confio nele. Então eu vou usar sem medo. Agora eu vi lá que você importou um current user que era de uma outra extensão de um outro cara. É tranquilo? Como é isso? Eu nunca tive problema. Mas provavelmente na hora que eu tive eu não sei. Então é meio que nem Memory Leak. Memory Leak é bom ter Memory Leaks grandes. Os problemas do Memory Leak é o Memory Leak pequeno. O Memory Leak grande você pega em dois minutos. O Memory Leak pequeno você vai indo lá e de repente a sua aplicação morre uma vez por semana. Mas então eu nunca tive problema as apps que estão as extensões que estão dentro do repositório de extensões do Flash usam a mesma infraestrutura de local thread de thread safe que o Flash usa. eu não tive assim eu tenho produtos de altíssima concorrência e não sei. Se eu tive eu não sei se aconteceu. Então não sei. Acho que talvez sim não tem ninguém me expulsando aqui ainda. mais fácil tanto faz. Bem, tipo você usa o SQL Alckmin como o RM Pui ou qualquer outro ou não? A minha pergunta é só para você responder e já continuar. Tipo eu utilizo muito o SQL Alckmin e tipo Migrate Migrate geralmente o SQL Alckmin tem uma extensãozinha que é o SQL Alckmin Migrate Flask e tal que você consegue fazer Migrate só que ele só pega até a versão 0.9 do SQL Alckmin e nas versões mais atuais ele está quebrando está dando uns problemas você usa Migrate com Flask ou como é que você faz? Eu uso o SQL Alckmin assim ele é uma é fantástico eu costumo falar que eu eu gosto muito do Hibernate do Java e por uma razão ele é DBA proof então pega o RM do Django e vai colocar ele dentro da Unilever você vai ter que passar por uma eu não sei se hoje está mais as pessoas estão aceitando mais isso mas há um tempo atrás ia passar na mão do DBA e falar aqui você deve usar um índice composto pi 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 eu não sei eu não consegui passar isso então o Hibernate o SQL Alckmin são DBA proof você faz o que o DBA fala que você precisa fazer lá se tiver esse tipo de problema então eu uso sim o SQL Alckmin e eu uso o Allenbic para fazer migração assim mas migração de esquema é é uma tragédia não tem é sempre é sempre difícil é sempre complicado ainda mais quando você começa a ter o software começa a ter muito usuário quando você começa a lidar com com a ordem de milhão de registro ou centenas de milhões de registros que você vai acrescentar uma coluna demora 20 minutos numa infraestrutura da Amazon com super rápido e tudo mais então migração é complicado migração é complicado em deploy automático migração é é chato geralmente quando tem migração o que eu tenho feito nos últimos tempos é o Allenbic consegue gerar um SQL da minha migração então eu gero o código do Allenbic que faz isso rodo local a migração com comando menos SQL ele gera a minha migração eu rodo na mão a minha migração mas ele registra ele sabe que está naquele ponto ele mantém o histórico de tudo como aquele negócio está mas eu separo migração de dados é de madrugada com com backup com rollback com tudo que eu tenho direito antes de fazer a solução do do facebook que parece que eles conseguem ter múltiplos esquemas com a mesma aplicação São Paulo conversável sempre a gente quer aumentar cada vez mais a competência de trabalho remoto que a gente não tem mas a gente precisa adquirir é um processo complicado tem trabalho aí então sim é conversável a gente está tentando a gente tem algumas iniciativas internas a gente conseguiu já realizar dojos internos a gente não conseguiu nenhuma vez convidar a comunidade para fazer isso mas a gente vai conseguir né Chacon né Ticami quem mais está aqui precisa de ajuda para todo mundo para a gente conseguir fazer isso e a outra que a gente pode começar de novo que são os tech talks a gente internamente faz talks do que a gente está fazendo tipo esse para internamente que a gente também quer ver se a gente consegue disponibilizar para todo mundo obrigado obrigado